Música Meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal Zó da Rorte é o seguinte rapaziada Hoje mano, a gente tá dando o último rolê noturno com a minha saveira meu parceiro O último e o único É mano, nunca teve A gente nunca conseguiu gravar De verdade mesmo rapaziada A gente falou, falou, falou que a gente ia fazer muito rolê noturno com a saveira Mas a gente não fez nada meu irmão E hoje a gente vai aproveitar que ela vai embora amanhã de manhã E vamos mano, dar o último rolê de saverosa Então é o seguinte Já vou erguer o sol no último E a gente mano, vai passar numa balada aqui em Londrina, tá ligado? Vamos ver se o pãozinho tá adorando o sol Tá maluco pai Quando chegou a cair o acrílico aqui, meu Deus do céu Nossa Cê tá doido meu parceiro Mano Eu não sei nem se tá buscando o camarada do Prost, mas vai lá embora Certo, certo, certo Certo, certo Certo, certo Mano, a gente vai te caralho não vai dar porra, vamos lá Olha lá, olha aí Rapaziada, a gente só não pode ser preso porque amanhã eu vou pra São Paulo, mano, interior de São Paulo e entregar essa fazeira, tá ligado? Mano, a balada tá lotada, rapaziada Não, isso aí Tá na galera Tá montado É aqui, mano É aqui, mano É lá dentro do lado Mano 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 do céu Eu acho que eu vou colocar ali ó É Mas eu quero ver se dá pra falar na frente do bagulho Ali ó Ali ó Mano, todos esses carros aqui ó Tá nessa balada, tá ligado? Mano do céu Eu acho que eu consigo parar o carro aqui hein Será que esses carros vão bater no meu carro? Bate ali ó Mano, acho que eu vou colocar ali ó Lá na farmácia Sozinho, tá ligado? Pra ninguém bater no meu carro, cadê? É Mano, acho que eu vou colocar ali ó Mano, amanhã esse carro eu preciso levar Se alguém bater no meu carro hoje meu parceiro Tô lá sucado Vou parar aqui ó Sozinho ó Esqueça tudo pra ele Tem uma poupada atrás atravessado Ih pai ó Chegamos Esqueça tudo, pai Chegamos na balada como? Tu sabe? Uhuuu Teve um pouco olhando mano Tipo Tá ligado? Vou ganhar chama atenção do Ed Não tem como Rapaziadinha, cheguei no rolê Já deixei o carro aqui Mano Olha só do jeito que está a saber meu parceiro E aí meu parceiro Tchau MC me digo É que eu tava de boa Andava pedro filão Eles olhavam pra mim Eles olhavam pra mim Pensar que eu sou ladrão É que eu tava de boa Andava pedro filão Eles olhou pra mim Pensar que sou ladrão Mas eu falo pra vocês Isso é pai me subindo Tchau rapaz, dominou hein! É nós aos que saem Brasília Aê moleque Ele sempre é de mansão Roubava escola, hospital As creche a população Ô moleque O cara é bravo Esqueceu tudo Mas pra roubar Londrina Aventar o Zona Azul Mas pra tirar o dinheiro E tudo da sociedade Só apenas morador Mas tô falando a verdade Caralho Representou, moleque Isso é tudo Eles olhavam nós três Pensar que é ladrão Mas eu falo pra vocês Isso é parte da minha vida Nervoso, nervoso, irmão Esse ladrão é nós Estão na hora Até em Brasília Caralho, da hora Os outros são ainda, cara Mas ó, rapaziada Compartilha com geral Esse som do MC me digo É isso? Hoje as novinha tá no baile Hoje ela tá fugindo Ela tá fugindo E ela quer querer me tinga Não quer dinheiro Ela quer aquele mendigo Não quer dinheiro É os materiais Aquele pobre mendigo Sabe no que faz Dá carinho, dá amor O cara é bom, pai O cara é bom Tem futuro Dá um salve pro Toguro Vou mandar esse vídeo pro Toguro Pra você falar Que nunca mais imaginou Hoje nunca tá sozinho E tu se abençoou É bom, é bom Da hora É daquele molequinho Andava sujo e fedendo Hoje as novinha Elas tá me lembendo Aaaaaaah Andava sujo e fedendo Hoje as novinha Elas tá me lembendo Eu falo bem pra você Eu sempre vou te cantar Aqui não tá lembendo Bicha Guaraná É daquele molequinho Que ele é um maçelão Que ele é um maçelão Quando acordou Dentro da mansão Era aquele molequinho Até dormi em papelão Mas quando ele acordou Dentro de uma mansão Oh, tu esqueça tudo, pai Tá na rua? Tô na rua, mas... Vou mandar um dinheiro pra você Demorou que essa pessoa Você comeu hoje, dormi bem Obrigado, meu É nóis, pai, tamo junto Você tá doido E aí, amigo? Tô na rua, como que cê tá? Que coisa e você? Hoje vim com a Saveiros aí Vem meter macho Mano, vai vai Tá fomegando lá ou não? Tá fomegando lá? Mega hoje? Fumar um roxinho, bora Vou fumar um roxinho lá com cês Da minha conta Oooo Que esqueça tudo Ah, eu gostei Vambora Hoje é revoadinha então Vim de Saveiros E vai acabar com tudo hoje Vai rapaziada Vamo baixar ela aqui, ó Nossa, mano Olha isso aqui Cê tá doido Olha isso aqui, mano De noite como bagulho causa demais Mano, eu só não vou aumentar muito o som agora Porque... Né? Um montão de gente aqui Mas na hora que eu sair da balada Eu vou erguer tudo de laço Vambora Chama Meu parceiro Cê gostou da Saveiros aqui? Ô, moleque, olha aí Mil graus, hein Vem em cima e me diga Que podia entrar uma dessa, né? Mano, ó Esse dia pode abençoar, né? Eu não sei quanto que eu tenho dinheiro aqui Mas o que eu tiver Eu vou te dar na baga aqui Ó, mas Deus abençoe, mano Mano, ó Foi um troco de um dinheiro que um dia eu usei Ó Mano Ó, tem uma nota de 50 aqui Se deu bem, meu parceiro Mas obrigado Quantão de 100 aqui, meu irmão? Ganhou a noite Tá aqui, ó Tudo pra você Obrigado, fiado Deus abençoe, moleque Mano Eu te dar em droga muito frio pra você Tudo que eu tinha aqui na baga Moleque, deixa eu descer Homem bem Vai lá comer um McDonald's Obrigadão, hein? Ninguém mais que ninguém fala assim, ó E se Jesus descer Vai como morador Ele vai ter decepção Pelo filho que ele criou Mas se Jesus descer Pensa tudo, minha parceira Minha parceira Entendeu? Deus abençoe Amém, meu irmão Obrigado, hein? Oi, moleque Muito obrigado, filho Aí, pai Não é o dinheiro não Mas é humildade Eu respeito Ô, louco Tamo junto, pai MC Mendigo Procura lá TicToc, MC Mendigo de Londrina Vamos procurar mesmo, vai, rapaziada MC Mendigo Vamos chorar o cara, hein? Essa música da Melvinha É daora também que fala Eu era aquele molequim Andava sujo fedendo Hoje todas as Melvinhas Ela tá me lembendo Quando eu venho pra você Eu sempre vou te contar Aqui não tá lembendo Mija Guaraná Era aquele molequim É Mano, eu vou nessa Tamo junto, pai Boa sorte aí no sol Na caminhada Espero te ver daqui a pouco Um dia vai estar junto Na balada E sepaca Eu tô no sol, tá ligado? É isso É isso Ele precisa desligar Eu esqueci Rapaziada, vambora Mano, deixei a chave Chaveirinha trancada ali Longinho, mano Que figura Mano, muito boa Não, e o Proc, ele mandou bem Tá ligado? Ele falou Ele falou que vai lá pro MEC agora Que dinheiro que você deu pra ele Come McDonald's Come McDonald's Que o cara tá Falou que tá com fome Tá ligado? Aí ele falou que era MC Mendiga Eu falei Que? Mano, e ele escreveu É muito bom, mano Tipo, é a história dele É muito bom mesmo Foi da hora Eu achei da hora, tá ligado? Ai, mano Chegamos na balada Agora são exatamente Deixa eu ver no meu relógio Que não sei de hora 1,40 1,48 E aí, nego Tá na boa? Belezeira? Beleza Tá limpo Opa Chegamos, meu parceiro Agora eu só não sei O que é que eu vou poder gravar ou não Vamos ver Rapaziada Se eu for É que eu tô mais confiando na balada Vocês, eu vou gravar Agora vai fazer isso inteiro, né? Vem fazer Mas, mano Mano, se vocês quiserem que eu gravar uma balada com vocês, mano Deixa muito like que eu vou gravar tudo isso Vocês vão ver como tá esse rolê hoje, hein? Tchau Tchau Sabe que eu tô mais confiando no nosso Finn E aí Ele vai fazer isso E aí E aí Tchau Tchau E aí Tchau 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 Vamos pegar um rote e depois vamos pegar um rote. Peguei um amigo com o Guaraná. Esqueça tudo, rapaz. Ei, bebê, o homem tá santo. Ó, hoje tem como curtir a água e a argila. Rapaziada, tá chegando a rapaziada? Você veio de vermes? Não? Você viu que ela para? Tá sabendo. Ela vai embora amanhã. Amanhã, ó. Você vai... Amanhã é oito horas. Você vai mesmo? Amanhã é oito amanhã. Bora. É a última hora, hein? Eu vou dar um cagão. Vamos lá, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaziadinha, que lhe adeus nesse rolê, mano A gente vai acumular um outro rolê, senão a gente vai pro posto fazer o revoado lá no posto, tá bom? Bora! Ah, brabo aqui, cê tá doido, meu parceiro, oi? Essa calça é de bochouro Quê? Hã? Essa calça é de bochouro Ah, vai, você é homem, meu parceiro, isso aqui, isso aqui é estilo, o homem que é homem sabe se é estiloso Ah, vai dormir, moleque Vai dormir, meu parceiro Eu não entendi nada Eu também não entendi nada É, isso aí mesmo, a calça é de quê? É, isso aí que você falou Não entendi nada o que ele falou Rapaziadinha, vamos ligar os LEDs, então E partiu Achar um rolê, mano, mas não vai pro posto O posto É, não vai pro posto O posto é o after da galera, irmão O posto, o posto aqui de Londrina, rapaziada, todo mundo, todo mundo vai pro posto, vai lá pro posto, vamos ver o que tem lá, qualquer coisa aí, só coma o xuxi e vai embora É isso Vamos torar o pau e marcha Vambora, vambora então, meu parceiro, tenta tudo Vamos tentar esse bagulho no último, quando tiver do lado de um carro, você vai ver, vai parar todos os alarmes, viada Só não pode perder essa velho hoje, porque amanhã é o dia de entrega Rapaziada, tem um muito maluco aqui na rua, se liga aqui na rua, passa ele Galera, calma Vamos pegar ele Tá lá na frente, tá lá na frente Mano, ele soltou assim, ó Vem, 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 vem Se liga, se liga, se liga, olha o teu som aí, coloca o som aí Tchau Tchau Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí